E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Elton. Ele está se programando hoje para fazer a viagem, para tirar as fotos aqui da formatura da gente para o CESAC, certo? Ali vocês vão ver o ônibus da gente. Está aqui no ônibus que a gente vai fazer a viagem hoje para tirar a foto da formatura da gente. O ônibus está lotado, como vocês podem ver. A galera aqui é sempre pontual, como sempre, beleza? Acabamos de chegar aqui, beleza? Chegamos aqui, olha, no ambiente. Aqui ali é o Júnior fotógrafo, beleza? Esse aqui é o Matheus aí. Já dá num 360 aí, né? Tu vice, bicho, tá aí doido. É, bicho é moderno mesmo, é. É, bom, aqui é o Will aí, esse é o Will. Mais quatro. Aquele é o Ants, o rei do esporte. Eu fui fazer os trabalhos com ele na faculdade, ele só falava do esporte. Tem que fazer o teste. Aí tá certo. Depois eu vim empurrar dois guardados, eu estou contratado. Na cara ali é a Débora. Valeu.